Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, travês. Gente, eu não ia gravar vídeo, porque eu tô numa correria. Mas vou ter que gravar o vídeo, por quê? Porque a Vânia vai me solta bomba, não. Porque todo mundo já sabia, né? Aí eu vim aqui pra nós, né, trocar umas ideias aqui, nós, né, meus inscritos, trocarmos umas ideias, né? Eu falo daqui e vocês falam aí nos comentários. Gente, a Vânia veio dar a explicação dela sobre a Kelly e depois, no final do vídeo, a Kelly veio dar as explicações. Então, a Vânia falou, falou e falou o que todo mundo já sabia, né? Rolou Madu Prado. Madu Prado, mulher. Olha, Madu. Nós tínhamos que arrumar um jeito e colocar tuço no jornalzinho aí do Sul. Que, olha, ia ser sucesso. Né? É, nos comentários do vídeo, então, gente, o que é o vídeo Madu? Eu printei um monte. Printei um monte. Porque eu sei que Vânvã vai apagar, né? Printei, gente. Vou até, olha, vou colocar um monte de print aí, né? Aí, na medida que vocês estão assistindo o celular, vocês batem o print, que aí depois vocês acompanham também os comentários. Depois, né? Vocês vão batendo print, assistindo o vídeo, me ouvindo, batendo print, entendeu? E aí, depois do vídeo, vocês vão lá e lê os comentários igualzinho. Aí, gente, a Vânia, né? Falou que a Kelly não tem mais canal, que não faz mais parte do canal, né? Ela falou que a vida, falou muito da vida privada, né? A Vânia falou muito da vida privada. Que a vida é da Kelly. Só faltou dizer que a Kelly é de maio, né? Pois é. Aí, lá na Kelly, falou que não tem que dar satisfação pra ninguém, que ela já acabou com o canal dela, né? E que a mãe dela fez o que ela pediu. Quer dizer, então, ela mente, põe a mãe pra mentir ou a mãe que mentiu, põe ela pra mentir? Não sei. Eu só sei que alguém mentiu nessa história. Foi uma ou foi as duas, né? Pois é. E ela pegou e tocou lá em dois pontos. Dois, que eu acho importante. Primeiro, que estão atacando o filho, né? O caçulinha da Vânia. Eu me recuso a acreditar que alguém, nos comentários, porque vídeo não existe. Vídeo falando do menino não existe. Eu me recuso que, nos comentários, existe alguém que fale daquele menino. Eu me recuso. Porque, gente, tem que ser uma pessoa muito doente pra atacar um recém-nascido. Tem que ser doente pra acontecer, né? É, não vou dizer que não existe. Pode até existir. Mas que é doente, é. Pra atacar um bebê. E aí, a Kelly falou lá o mesmo que a Vânia falou ontem. O que não falta é gente, advogado, querendo processar. Passar, né? Então, vamos por parte. Agora, eu cheguei na parte do processo. Primeiro ponto. Primeiro ponto de todos. Que a Vânia bateu muito nessa tecla e a Kelly também. Primeiro ponto. A Vânia sempre mostrou os filhos no canal. Sempre mostrou a Kelly. Sempre. A Kelly era o foco. O foco, né? Dos filhos no canal de Vânia. A Kelly tava estudando e engravidou. Foi o foco no canal da Vânia. Tanto foi foco que tudo que acontecia na vida da Kelly, a Vânia gravava. A Vânia gravou Mobília na Casa da Kelly. Só faltou gravar a Kelly no quarto com o Mikael. Só faltou isso. Porque de resto, gravou, foi tudo. Né? É. E aí, quando a menina engravidou lá, que teve aquele episódio da perca do filho, o que não faltou foi vídeo da Vânia, principalmente na boca de MD, sobre a Kelly no hospital. Não faltou. Porque depois, olha, a Kelly foi conteúdo da Vânia, enquanto descobriu a gestação até a perca do bebê. A Kelly foi conteúdo da Vânia. Então, pra quem faltava pouco mostrar o útero da filha nos vídeos, tá cobrando demais, né, Vânia? Tá cobrando demais. Tá tipo assim, eu vou mostrar a nossa intimidade, mas eu não quero que ninguém comente. Para. Para que tá feio. Aí, vem esse episódio agora da Kelly, né, que falou que ia pra Mato Grosso e foi pra São Paulo. Por que que mentiu? Precisava mentir? Não precisava. Não precisava dizer que ia pra Mato Grosso. Não, a Kelly vai pra São Paulo. E pronto. Acabou a conversa. Né? Acabou. Alguém tem alguma coisa a ver com a vida da Vânia e da Kelly? Não. A questão dos canais de resenha não é que nós tenhamos alguma coisa com a vida deles. A questão é por que que mente? Por que que inventa mentira? É aquilo que eu falei ontem no vídeo. Se vocês foram ir atrás e assistiram o vídeo direitinho até o final, e eu peço a vocês assistam até o final pra vocês entenderem o vídeo, né? Aí, acontece o que acontece. Né? Pra que mentir? Mente. Mente em relação à mãe. Mente em relação ao pai. Tudo na vida da Vânia é uma mentira. Tudo. 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 Na vida. Na vida que eu digo que ela coloca nos vídeos. Né? Porque no particular eu não sei. Mas o que ela coloca ali nos vídeos. Qualquer pessoa que tem uma boa visão, uma ótima audição, que assistiu os vídeos da Vânia, vai entender que ela tá mentindo. Qualquer pessoa. Tem que ser muito fanático pra não entender as mentiras da Vânia. Muito fanático. Né? Bom, aí vem que a história, novamente aí, de que tem gente querendo, advogados, né? Oferecendo seus serviços pra processar queimar do prato. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não queria ter falado. Não queria falar. Eu falei ontem no vídeo, no final do vídeo, que a Vânia não processa porque ela sabe que não vai dar certo. Por que que ela sabe que não vai dar certo? Gente, processar. Qualquer um pode processar qualquer um. Então, resta saber se vai ganhar a causa. Primeiro ponto. Vou falar aqui agora de maduprado. Não pedir autorização. Não vou pedir porque, tá? Até agora, tudo que eu tenho visto, que ela tem falado no canal dela a respeito de Rainha Isabel, foi comprovado e a prova tá aí da Kelly. É. Primeira coisa. Gente, quando um canal de resenha, quando vê um vídeo, tá público? É público. Se é público, qualquer um pode falar, qualquer um pode opinar. Quando vem alguma coisa pra gente que é particular e a gente vem cá e fala, a gente precisa de quê? De provas. Pra quê? Pra nos resguardar. Se caso, né, algum canal falar assim, ai, tá me caluniando, me difamando, porque não tem isso nos vídeos, né? Vamos colocar assim, não tem isso nos vídeos. E ela não sabe da minha vida. Daí, se a gente precisar ir na frente do juiz, tá aqui a prova. Vocês estão entendendo? Então, a Vânia não processou Madu, porque ela sabe que Madu pode provar o que ela fala no canal. E se a Madu prova, ela perde o processo. Se ela perde o processo, ela vai perder o processo, vai perder dinheiro e ainda vai ficar com vergonha, se é que tem. Vocês entenderam agora como é que funciona? Não é só falar, eu vou processar e vou ganhar. Não! A gente precisa de provas, provas, tá? A pessoa que tá sendo acusada precisa de provas pra se defender e quem tá acusando precisa de provas pra acusar. Não é só falar, é fácil falar, processa, mete um processo. Tomara que me largue um processo nas suas costas. Não é assim não, meu povo. Para e pensa, raciocina. Tem muita gente aí que parece que tem cabeça pra juntar piolho. Não tô falando dos meus inscritos. Meus inscritos é inteligente. Tô falando dos defensores que vêm nos canais de resenha, né? E acham que tudo se resume em processo. E não é assim que funciona, tá? Pois é, né? Aí a Kelly falou outra coisa lá, que disse assim, né? Porque, se eu não me engano, eu falei no vídeo. Bom será se ela não separar e vir com o filho, porque isso pode acontecer. Só não acontece se ela não fizer tchaca-tchaca na mutchaca. Aí não acontece. Mas toda mulher que faz tchaca-tchaca na mutchaca, ou seja, cesso, né? Tá propícia a engravidar. Toda mulher. Pra não engravidar, tem que fechar as pernas. Vou falar, é bem assim. Aí ela falou assim, que vai provar. Kelly, você não tem que provar nada nem pra mim, nem pra sua mãe, nem pro seu pai, nem pra ninguém. Nem pra Madu. Tu não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que provar pra você mesma. Porque a oportunidade de estudar você teve. Você teve a oportunidade de estudar. Mesmo com o Mikael, você não estudou porque não quis. Você fez vídeo sentada lá, falando com o Mikael, falando que ia estudar, que ia arrumar as coisas tudo direitinho, bonitinho. Não fez porque não quis. Oportunidade você teve. Era só você e Mikael, só podia levantar cedo e ir pra escola. Ou no período da tarde, né? Porque de repente fala assim, não, na parte da manhã apertado pra mim, que eu tenho que cuidar da casa, fazer almoço pro marido. Então, eu vou à tarde pra escola porque aí eu tô mais tranquila. Não estudou porque não quis. Porque não quis. Tá? Aí, foi pra São Paulo, né? Tá sendo bem tratada, bem cuidada, graças a Deus que tá. Tá vendo? A Kelly veio como se ela já conhecesse a vida, sabe? Ela já veio assim, tipo assim, aquela mulher forte, destemida, né? Que já sabe o que tem, o que vai acontecer e ela tá preparada pra tudo. Cuidado com esse tipo de atitude, Kelly, porque você pode quebrar a cara. Quando uma pessoa gospe pra cima, geralmente cai na cara. E você tá muito arrogante e segura de si, como se você já conhecesse o mundo. Não. Você não conhece. E ninguém na sua idade conhece o mundo ainda. Porque pode acontecer muita coisa boa. Mas também pode acontecer muita coisa ruim. E eu já vi muitas mulheres da sua idade, Kelly. Muitas. Que você ainda, pra mim, é uma menina. Quebrar a cara, você sabe. Por causa dessa arrogância simpáfia toda. Achando que conhece tudo da vida. E acreditando nos amores, nos prazeres, né? Porque tudo no início é bom, é lindo, é igual trabalho. Você entra num trabalho hoje, os outros funcionários, tudo te trata bem. Você vai embora contente, feliz. Nossa, me trataram bem. Eu vou me dar bem no trabalho. Um mês depois. Um mês depois. Aí já começa, né? Aquele negócio de trabalho que todo mundo conhece. Porque quem trabalha sabe do que eu tô falando. É um querendo puxar o tapete do outro, né? E assim, meu amor, minha querida. É na nossa vida, né? Conjugal. Às vezes acontece uma coisa com o marido, que acontece outra. E as coisas vão com... Você viveu. Você teve um marido por pouco tempo, mas teve. Já tá no segundo casamento. E você pode ter certeza, minha filha, que nenhum casamento é só mamão com mel. Tá? Não, não é. Não é só lua de mel. Mas você vai aprender. Você ainda é nova, né? E tomara a Deus, querida. Tomara a Deus. Que você passe pelo que você tenha que passar, né? Se for o caso de separação, não tô pedindo isso. Não quero isso de forma alguma. Quero que você se dê muito bem. Que você viva muito bem. E pro resto da vida com o seu novo marido. É o que eu te desejo. Coração. Mas, se contudo, todavia, houver uma separação. Que, realmente, você não venha, né? Se separar sem estar formada, sem estar com bom emprego, né? E sem filho pra criar. Porque eu vou te dizer, querida. Ser mãe solo não é pra qualquer um. Não é. E a pior coisa do mundo é ser mãe solo tendo que voltar pra casa dos pais. Você pode ter certeza disso. Como eu disse, eu já vi muitas meninas, né? Da sua idade, novas. Porque você tem idade aí quase que pra ser minha neta. Não pra ser minha neta, mas quase, né? Se darem muito mal com a postura que você está tendo hoje. Isso que eu tô falando é experiência de vida. Não é que eu tô desejando mal pra ninguém, não. Tá, meu povo? Então, gente, é isso daí, né? Agora, a culpa é dos inscritos, a culpa é dos fofoqueiros, né? A culpa é de todo mundo, menos da Vânia. Não quer mostrar a vida privada? Não mostre. Não mostre. Porque depois que mostra, acabou. Não adianta chorar o leite derramado, né? E foi o que a Vânia sempre fez. Mostrou a vida particular. Uma coisa é você mostrar fazendo almoço, lavando roupa, capinando terreiro, tratando de galinha, cerca, arrumando. Uma coisa é isso. Outra coisa é você vir e começar. Tá faltando arroz, que tá faltando feijão, porque meu filho tá doente, que a minha filha arrumou namorado. E isso já entrou na vida particular. Se já entrou, já era. Não adianta chorar o leite derramado. Então, meu povo, é isso daí. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.